E olha só, o número de brasileiros no ranking de bilionários da Forbes subiu para 65 neste ano, porque Daniel Ajuda entrou. Olha só. Bilionário brasileiro ainda é Jorge Paulo Leman, que caiu 11 posições no ranking global. A fortuna do empresário foi estimada em 16,9 bilhões de dólares. Outro que caiu no ranking foi Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. A fortuna dele foi avaliada em 14,6 bilhões de dólares. Entre as mulheres, Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, teve o patrimônio estimado em 5,3 bilhões de dólares. Uma das novidades da lista é Davi Vélez, cofundador do Nubank, com 5,2 bilhões. Quem também entrou no ranking é Guilherme Benchimol, fundador da XP. Ele teve o patrimônio estimado em 2,6 bilhões. O executivo criou a empresa, que hoje tem sob sua gestão 1,4 trilhão de reais em ativos. No total, os brasileiros têm um patrimônio conjunto de 219,1 bilhões de dólares em 2021, contra 127,1 bilhões do ano passado.